E aí Vai largar Ué, eu tinha trocado o carro, eu tinha trocado o carro Nossa, mas tudo bem Nossa Nossa, foi pro saco Nossa, foi pro saco Nossa Mano, os pneus voando Olha o que Nossa, minha traseira tá tortura pra esquerda Nossa, cara Nossa Aí arrasto, cara Era tu, Liminha, aí tu acabou comigo Liminha Mano, o cara meio que me desviou, velho Nossa, tá eu, você e o Lindinho, velho Nossa Não, 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 não Nossa, cara Você acabou com a minha traseira Frente e o Lindinho na minha traseira, cara Não, mas relaxa O carro tá andando bem, velho Não teve nenhum dano estrutural aqui, talvez Uma amassadinha no... Cara, uma leve entortadinha no chassi, cara Tá lindinho, tá bem aqui, hein O Lindinho Tá, o Lindinho, ele corre direitinho, velho Eu, eu tô na meta agora de só querer paz, tá ligado? Tá, né, o cara, né Esse cara tá pronto Então Nossa, errei o outro Deixa a briga com o rapaz Com o pessoal lá da frente E vem só papando, cara Nossa, tem um cara que já enfiou um carro no muro E deu o PT ali Nossa, cara Nossa, ele ficou O Lindinho ficou O Lindinho ficou Ele deu uma quicada Nossa, velho Olha aí, ó Tá vendo? O Lindinho, ele deu uma quicada? Eu, 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 eu presci ele na pedra, Gal E ele gosta de uma pedra, né É, então Nossa, mano Que isso, Lindinho Tu tá, tu tá Mad Max passando Nossa Lindinho, um guerreiro do asfalto, cara Destruidor de mulas Ah, ele vem pra cima de mim Eu tô também Se vai dar, você dá também, né É, eu não, eu não pujo, não Sou eu aqui, viu, Lindinha Sou eu Não, um milte, um milte Se não vier, eu faço de boa Lindinha, eu não quero guerra com tu, cara Olha, ele tá aqui meio fácil Tá Tá aí, gostei, gostei Mano, Lindinha, vai rodando os caras aí pra nós Ah, F, cara Nossa, mano Aí, ó Aí, ó Nossa, velho Que guerra dura de mulas, cara Nossa Nossa, mas aí Nossa, o cara que te arrastou ali na frente Nossa, Limas Nossa Você foi, nossa Ué Aí não é pista não, Lindinha Tu foi pro mato mesmo? Eu gravei o nome desse cara Foi você que foi pro mato? Eu fiquei, eu fui no muro O cara que bateu, eu fui no mato O cara que bateu em mim Eu gravei o nome de todo mundo Tu tá em que colocação? Décimo segundo Nossa, então era tu mesmo, velho Que eu passei você Olha, já Ele fugiu Nossa Ele fugiu Chegou um cara E rasgou ele? E rasgou ele também Tem vários carros parados no meio da brancha ali, velho E tem carro que tá vivo, viu? Cuidado Tem uns carros ali parados E os bichinhos estão vivos Nossa Chapolin da K-Drop morreu, velho Vou matar ele Vou dar, ó Vou dar uma impulsãozinha, ó Uma impulsãozinha, ó Ele tá em choque, ó Olha lá Destruído, destruído Destruído Destruído, destruído Não, destruído, cara Ninguém tem dó aqui Nossa Foi você, Liminha Nossa, você tirou O que aconteceu, Liminha? Foi destruído Você foi destruído? Daquela, no cruzamento Tô falando De repente Aí, ó De repente Ficou bom pra nós A corrida, ó Alguém 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 Teve um problema Ali, minha Alguém 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 Minha rodinha Tá frouxa Nossa eu tô vendo a roda ali a roda tá tremendo você ficou em décimo terceiro cadê Lintinho? décimo oitavo décimo oitavo cara que jogo bom velho mesma pista ou mudou? mudou, mudou ó, a do meio, a do meio, vai ter que ser a do meio a do meio, a do meio nossa, esse aí é nossa, é em oito, Galo é, então, esse é em oito? eu acho que não, velho é a pista em formato de oito você viu? tipo de infinito eu acho que não é não e a bala eu fui pego no cruzamento você foi de Rocket? eu fui de Gremlin ué é o melhor não tô ah, eu fui de Gremlin pra mim é o melhor, eu acho Gremlin nossa, tem tem um tipo um trator tem, mano o Lintinho sempre ele fala que o chat cadastra ele mas eu acho que eu não sei porque opa opa começou nossa, eu larguei no meio das mulas, cara tem um táxi nossa nossa nossa, cara que sujeira é essa, cara nossa, que sujeira é essa, cara olha o Chapolin aqui, ó que sujeira é essa, cara não, aí, ó aí é bagunça, cara eu tava indo mó bem o carro capotou, acredita, velho eu tava indo mó bem, velho tava em quinto lugar o carro direitinho, velho deu na contramão, já a pista tem 8 centímetros o cara já vendeu o cara já vendeu e foi na contramão na primeira volta, cara cai na real, Marreco é o tamanho da pista, agora é o cúmulo da mulice, né nossa, Galo nossa, Galo mano, esse terminador de gordo ele tá com uma serra elétrica em cima dele, cara dá muito medo o carro dele, Liminha ah, se, mano se ficar na minha frente eu vou bater, Liminha esse cruzamento é mais medo tá uma zoeirinha nesse cruzamento, né eu fui, eu tentei passar duas vezes aqui no meio, Galo eu fui acertado esse cruzamento tá uma zoeirinha já reparei, velho nossa, que timing eu só tô acertado eita nossa, velho eu acho que eu tirei alguém da corrida, Liminha eu acho que eu tirei alguém da corrida, Liminha eu acho que eu tirei alguém da corrida, cara nossa, nossa, tá vindo bem, velho nossa, os caras são retardatários nossa, os caras são retardatários nossa, tá vindo bem, velho nossa, eu tava vindo mó bem, cara eu tava vindo mó bem aí eu quis bater em vez de ficar na minha eu quis destruir os marreco, cara eita olha, Lindi, olha sai da frente, olha, Lindi porra, Lindi devastado não acredito, velho não acredito nossa, eu entreguei aqui, velho nossa, galera eu tô com um chicozinho de vida nossa, Liminha tá osso, velho falta quantas voltas? que eu acho que tu não termina não, velho uma, uma volta tá é o último, é o último momento nossa F nossa não deu dano nossa terminei, terminei terminou? terminei, no outro lugar ó terminei nossa, a gente terminei em sétimo essa ó caraca caraca eita ué, aqui tu ainda tá correndo eu já terminei essa essa é a pista muito duro ele tava em primeiro, Lindinho, né? se eu não fosse no maluco, velho eu teria terminado o top 5 cacipar, velho retinhai tchau tchau Obrigado.